Não quero ser enganado. O que é que tu queres? Eu acho que tu, sem saber, te estás a apaixonar pelo Vitorinho. É, é isso mesmo. Não tens pena de mim? Pena de ti? Quando tu me estás a torturar? Mamãe é que tem a razão. Nunca me amaste. Não, tu é que nunca me amaste. Vou amar-te até à morte. Estás a falar com ele? Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Vai à merda. Vai à merda. Deixa-me em paz. Pronto. Não preciso fazer espetáculo. Já percebi que vais ficar aí, pequeno gajo. Vou para o banho. Alessandro, eu vou beber mais. Vem passar o dia com a tua mulher. Quapsack, quantos? Vem ficar, gaat, zaten. Vem ficar aí. Quapsack,xeira! Não precisa delete pelas. Certo não vai 2005. Não precisa cumprол. Não precisa nem ter que esperar a barra, mas sem sill axilairem para as普adicas. Obrigado.